Música Qualquer lesão na pele gera uma resposta imediata do corpo. A cicatriz se forma após o ferimento. Se for de pequenas dimensões, dura poucos dias. Agora, se for grave, pode durar uma vida inteira. A cicatrização alivia a dor do ferimento. Faz com que a pele se feche novamente e fique só a marca do machucado. Mas você sabia que alguns alimentos naturais podem ajudar neste processo? Não sabia. Não sei, não. Bons exemplos são as frutas cítricas, ricas em vitamina C e antioxidante. Mexerica, abacaxi e laranja. A vitamina A a gente encontra nos vegetais folhosos verdes escuros. E naqueles também, frutas e vegetais, amarelos, alaranjados. Como o mamão, a cenoura, a abóbora, a gente encontra a vitamina A nesses alimentos. Já a vitamina C é muito comum a gente encontrar nas frutas cítricas. Que todo mundo escuta tanto falar. Limão, laranja, mexerica, cacerola, goiaba. Mas a lista dos alimentos do bem não para por aí. As frutas vermelhas, como morango e caqui, dão uma ajudinha extra na cicatrização. Repolho e couve auxiliam na desintoxicação do fígado. Por esse motivo, são excelentes contra inflamações e infecções. Compostos ricos em ômega 3 também são indicados. Estimulam a resposta imunológica do corpo. Agora, se tem os alimentos que ajudam, tem também os que dificultam a regeneração da pele. Chocolate, porque eles também são ricos em gordura. Gorduras saturadas e gordura trans, porque elas aumentam o colesterol ruim, diminuem o colesterol bom e também alteram os níveis de ômega 3 e ômega 6 no nosso organismo. Então, isso com certeza vai afetar no processo de cicatrização.